Quem é de verdade, sabe quem é de mentira, pois eu farei de tudo pra tirar essa covardia Tenha fé, tenha fé, tenha fé no coração A inveja eu derrubo e cale toda a proteção A inveja eu derrubo e cale toda a proteção A inveja eu derrubo e cale toda a proteção A inveja eu derrubo e cale toda a proteção A inveja eu derrubo e cale toda a proteção Música Amém. 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 Amém.